Olá! Estamos aqui ao vivo do Grupo Mulher Brasileira para falar sobre um assunto muito sério, que é coronavírus. Vocês estão vendo que o mundo todo está sendo atingido por esse vírus que chegou nos Estados Unidos há relativamente pouco tempo, mas os números têm aumentado dia a dia. E a gente fica meio sem saber o que é isso. O que é o coronavírus? O que isso significa? O que significa que eu tenho que ficar trancada por 14 dias? Então, nós vamos conversar com uma médica, com a doutora Julia Collor, que trabalha no Children's Hospital, no Hospital das Crianças, e trabalha exatamente numa área, ela trabalha com doenças infecciosas, então nós vamos conversar com ela. Ela vai explicar algumas coisas para a gente de prevenção, de o que é o coronavírus, e principalmente na nossa comunidade, que nós fazemos limpeza, a gente trabalha lá fora, a gente pega em muita coisa, e a gente gosta muito de se pegar, de se abraçar, de se beijar, a gente não sabe cumprimentar as pessoas de longe. Então, vamos conversar com a doutora Julia para ver se ela dá uma luz para a gente. Boa tarde, Julia. Tudo bem? Boa tarde, Luísa. Tudo bem. E você? Como está você? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu espero que o som esteja saindo bom aqui no Face. E eu espero que as pessoas acompanhem a gente e que façam perguntas. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você é exatamente o que é esse tal de coronavírus. Sim, o coronavírus não é o mesmo como a influenza, é outro vírus, e esse tipo de vírus existia já há muito tempo entre animais do mato, e, recentemente, saltou dos animais aos seres humanos na China, e de lá começou a espalhar, espalhando, se espalhando entre as pessoas, e da China foi a outros países e chegou aqui em Massachusetts. E como que ele consegue se espalhar tanto que já chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, está em todos os continentes? Sim, porque uma pessoa infectada pode transmitir o vírus até antes de se enfermar. Então, digamos, a pessoa se infectou 10 dias atrás e já está se sentindo um pouquinho menos bem, mas não muito, mas está tocando a outra pessoa, beijando, compartilhando a comida, compartilhando um refrigerante e, então, com os líquidos da boca, do nariz, já está transmitindo o vírus e, depois de dois dias mais, vai começar uma febre, uma tosse, mas já infectou as outras pessoas. Então, assim se espalha o vírus, as pessoas primeiro viajando e, depois, as pessoas que viajavam, chegando em outro lugar e começando a passar o vírus nas pessoas da família, nas pessoas que trabalham juntos, nos colegas, nas pessoas na igreja, e cada pessoa que está perto, bastante perto, a pessoa vai poder pegar o vírus também. E, Júlio, por que esse vírus, por que se diz que a melhor proteção é não tocar a boca, o nariz, os olhos, a face? Sim, porque o vírus está multiplicando no líquido, na nossa garganta, na nossa boca, está no nariz, está nos olhos, e se eu toco uma superfície, por exemplo, um door handle, a door handle. Sim, uma maçaneta. Sim, da porta, para abrir uma porta, estou pegando o vírus da outra pessoa, e quando depois coloco o meu dedo nos olhos, para, porque sinto uma cosqueira. Sim, cosseira. Cosseira, obrigada. Já passei o vírus no meu corpo, e ele vai poder se multiplicar em mim. E você, quanto tempo, se eu estou infectada com o vírus, quanto tempo geralmente leva para que apareça algum sintoma? Sim, nesse vírus pode ser entre como 3 até 14 dias, porque nesse vírus parece que pode demorar mais do que, por exemplo, na influência que geralmente aparece mais rápido. Nesse vírus pode demorar até 14 dias, e é por isso que dizem de ficar em quarentena 14 dias, às vezes as pessoas expostas para ver se aparece o sintoma. Então, esse período de incubação, quando estou infectada, mas ainda não tenho a febre, não comecei a tosse, pode demorar até duas semanas. E você diz que o coronavírus, ele não é o flu, não é a influência. Aliás, existe uma diferença entre flu e influência, ou são só nomes diferentes, mas a doença é a mesma. E o que diferencia o coronavírus do flu e da influência? Sim, muito boa pergunta, porque o vírus é um vírus diferente e então tem diferenças importantes com o flu. Uma diferença é que não temos nenhum remédio contra esse vírus, em vez da flu que temos. Também ainda não temos nenhuma vacuna contra o coronavírus, mas contra o flu, sabemos que temos essa vacuna que é muito bom tomar ela. Ainda se pode tomar a vacuna contra a influência, e boa ideia é tomar ela para não ter a influência quando chega o coronavírus. Mas também outras diferenças entre coronavírus e flu são que parece que as crianças não estão tão seriamente atingidas no coronavírus como estão na flu. Outra diferença é que as pessoas de idade, que já na flu são muito expostas e a doença pode ser muito grave, nesse vírus talvez está ainda pior, pior nas pessoas de idade. Então, quem tem o avô ou avô perto tem que ter muito cuidado, porque nas pessoas de idade é o mais perigoso, mas já para nós pode ser ruim, claro. E quais são os sintomas do coronavírus? Como que o médico determina que eu não tenho coronavírus, eu tenho flu, eu tenho um cold, uma gripe? É possível você determinar isso num exame de consultório ou no hospital? A verdade é que as sintomas são bastante parecidas entre flu e coronavírus. É dor de cabeça, febre, tosse, pode chegar na pneumonia, que você sente falta de ar, sente que não pode respirar bem. Tudo isso pode acontecer também na flu, como no coronavírus. Outro sintoma que pode ser é a diarreia. Sim. Sim, isso também acontece no coronavírus. Então, só dos sintomas não se pode saber se eu tenho influenza flu ou se eu tenho coronavírus. Então, o que é necessário, o que se precisa são as provas de laboratório, uma prova do nariz ou da garganta, que existe muito, posso fazer muito fácil para flu, mas para coronavírus ainda não tem bastante capacidade para fazer essa prova. Mas essa prova é a única maneira que eu vou saber se tem o flu ou se tem o coronavírus. E outra coisa para saber é que não são só esses dois vírus, tem outros também que podem causar os mesmos sintomas. Então, o que agora precisamos é a capacidade de fazer mais testes, mais provas. Precisamos de mais capacidade de laboratório. Mas, por agora, estão fazendo esforço, mas ainda não temos bastante. Então, isso é um problema? Sim. Júlia, você como médica, como que você vê essa situação? Porque, por exemplo, a Itália hoje foi decretado, mais ou menos, não sei exatamente o nome que estão dando, mas tinham dado um red code. O país inteiro está sob emergência. Agora, mudar o nome para nosso estar tanto, botar um nome mais ameno, que eu não me lembro qual é, mas o país inteiro está sob emergência. Parece que nove mil e poucos casos e não sei quantas pessoas, 500 e poucas pessoas, 900 e poucas pessoas, eu acho que morreram. E aqui nos Estados Unidos, nós entramos a segunda-feira com 28 casos, 15 a mais, e agora de tarde já apareceram outros casos, o total é 41. Sim, no Massachusetts, no estado de Massachusetts. Desculpe, no Massachusetts, sim. Então, a gente está vendo uma escalada da situação. Pessoas que têm planos de viajar, devem cancelar esses planos? Depende da razão que eu quero viajar. Se é só para passear, talvez não vou. Se preciso ver uma pessoa da família que talvez está mal ou algo assim, talvez vou decidir. Mas a verdade é que os aviões e médias de transporte são uma boa maneira de pegar o vírus, é lógico. Verdade? Então, talvez falamos sobre o que podemos fazer para proteger nós e proteger a nossa família também, verdade? Sim. Para não passar o vírus demais, a família, os colegas e tudo isso. Então, algum lugar em especial que a pessoa não deve viajar, ou algum lugar que no momento aparentemente não tem nenhum problema, ou é o meio de transporte, pelo meio de transporte, somente por você estar exposta no meio de transporte, é melhor fazer outros planos ou deixar a viagem de lado por enquanto? Digamos assim, eu não vou viajar porque o meu hospital disse que é melhor pensar muito bem se realmente precisa. E uma pessoa que viaja para a Europa, por exemplo, onde tem bastante foco, retornando aos Estados Unidos, você acha que é aconselhável que essa pessoa fique de quarentena, já que não tem o teste para todo mundo? Sim, sim. Certo que sim. Sim. Mas vamos pensar, porque agora em Boston tem pouco, mas tem, certo? Tem o vírus. Então, o que podemos fazer? Eu creio que temos que falar sobre as coisas simples que já se pode fazer, como lavar as mãos muito bem, porque se tem o vírus na mão, no dedo, que é muito fácil pegar ele, quando eu rasco o meu nariz, ou talvez tento tirar uma coisa dos meus dentes, um pedaço de carne. Então, eu vou colocar o dedo no dente e vou tirar. Essa é uma maneira muito fácil para me infectar. Então, lavar as mãos com sabão e água corrente, dizem 20 segundos. Então, é o tempo que demora cantando a canção do... A música do Happy Birthday. Parabéns para você. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 20 segundos. Eu posso desligar a torneira. Sim. Então, já você lavou bem as mãos. Boa dica essa. Sim. Então, se você não tem oportunidade de lavar as mãos, porque está num lugar onde não tem pia, então, hand sanitizer também funciona. E também você pode... Sabe uma coisa? Vou dar você uma receita para fazer em casa, o hand sanitizer. Ótimo. Como você diz hand sanitizer em português? Não sei. Não sei. Olha aí, vocês que estão assistindo no Facebook, se alguém souber a tradução, não sei. Não sei. limpador de mão, não sei. Mas é um desinfetante. Ah, isso. Desinfetante de mãos. Obrigada. Era essa a parte, eu não me lembrava. Desinfetante de mão. De mãos. E mata os micróbios, incluso o vírus, o coronavírus, mata ele também. Sim. E agora estão comprando muito esse desinfetante, então, quase não tem nas lojas, mas podemos fazer ele em casa também, vou passar uma receita para você. Fácil. Vou escrever. Fica aí. Pode falar. Sim. Isso é muito importante. Você pode colocar no seu, na sua página. Sim. É muito importante lavar as mãos. Tentar não tocar os olhos, não tocar o nariz, não tocar a boca. É difícil, porque sem pensar, fazemos isso. Claro. Mas, se podemos evitar, muito melhor. Outra coisa, quando eu preciso respirar o tosse, não usar a mão para cobrir a boca, tenho que colocar o braço na frente da minha boca. Tossir no cotovelo. Cotovelo. Obrigada. No cotovelo. Porque se não, vou espalhar essas gotinhas da minha boca na toda a área onde estou e uma pessoa que está passando vai pegar tudo que eu tenho. Talvez eu já tenha o vírus e vou passar. Ou talvez tenha um outro vírus, que nessa época é muito comum, e vou enfracar outra pessoa com outro vírus para, então, ser mais vulnerável ao coronavírus. Certo. E essa é outra coisa que eu quero dizer, que mantendo o nosso sistema imunológico forte vai também ajudar como dormindo bastante, fazendo um pouquinho de exercício, como é suficiente já caminhar um pouquinho, comer fruta, comer vegetal, evitar o junk food. Já isso vai fortalecer o nosso sistema imunológico para que não nós infectamos. Certo. A Lídia está aqui dizendo que o nome do desinfetante a gente chama de álcool gel. Ah, álcool gel. Obrigada, Lídia. Álcool gel. Álcool gel. Não, é... Júlia, muita gente no Brasil acredita que o coronavírus não pega no Brasil porque nós temos um clima tropical, temperaturas altas, então o vírus não sobrevive na temperatura alta. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira total. Porque o vírus não depende do clima, o vírus só depende de ser passado de pessoa para pessoa, como eu disse, com uma tos, que essa gotinha chega na minha boca de outra pessoa ou com... se tocando, claro, com contato direto, como beijo, abraço, tudo isso, ele se espalha. O clima não tem nada a ver, só que as pessoas nos climas mais frios estão mais apertadas nas casas, não estão afora, não tem tanta distância entre elas, então se pode espalhar mais fácil nas casas, nas assembleias de muita pessoa junta, ele se espalha mais fácil, mas o clima mesmo não tem nada a ver. E quando que eu sei, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou com uma gripe, que eu chamaria de gripe, geralmente, quando que eu sei que é a hora de eu ir ao médico? Se você não tem falta de ar e se você não tem uma febre que não baixa com Tylenol ou ibuprofen, melhor não ir, porque primeiramente o médico não pode fazer nada e, segundamente, talvez você vai infectar todas as outras pessoas no consultório, mas, se você pensa que talvez tenha esse vírus, então, é melhor ligar anteriormente para o seu médico, para o consultório e dizer, eu penso, talvez tenha o vírus, quero ser revisado pelo médico, mas preciso que você me dizem que horas e aonde eu ir para não infectar a todas as outras pessoas vulneráveis no consultório, então, não ir e se sentar lá na sala de espera, mas marcar uma hora e um lugar anteriormente para proteger os outros. e uma coisa que é importante, porque tem bastante pessoas que talvez tem diabetes, talvez tem uma doença dos rins, talvez tem outra coisa que faz mais sensitivo, mais vulnerável, então, seria bom falar com o médico a qual ponto ele quer ver você como uma gripe, digamos uma gripe em geral, um vírus, talvez ele ou ela quer ver você mais cedo, mas você e eu e Luísa que somos saudáveis em geral, se nós sentimos uma febre, uma tosse, não vamos no médico assim, sem ligar antes, porque realmente seria uma ação não boa para todos. Júlia, a gente tem dois minutos, aqui tem uma pergunta, deixa eu ver a pergunta aqui da Lídia, caso a pessoa tenha essa quarentena, quais são os procedimentos que a pessoa deverá fazer? Avisar no trabalho, avisar as pessoas com quem esteve junto, se você como médica me diz que eu tenho que ir para casa ficar de quarentena, porque eu posso ter o coronavírus, o que eu faço? Tenho que ligar para o meu chefe, tenho que ligar para todas as minhas amigas com quem eu saí nos últimos 15 dias, o que é aconselhável? Sim, a realidade é que, claro, o chefe tem que saber, porque tem que pensar o que fazer com os colegas, e, claro, as amigas, os amigos, tem que saber para pensar se eles se sentem não bem, que eles têm que eles também avisar os seus médicos. A quarentena, isso, ficar em casa para não espalhar o vírus mais, mas eu creio que vamos chegar, espero, logo ao ponto que cada pessoa pode se fazer um teste para saber se eu tenho ou não tenho e se preciso avisar aos outros. Por exemplo, na Coreia do Sul, você pode ir num drive-thru. Uau! Como se diz drive-thru em português? Eu acho que é drive-thru mesmo, não tenho certeza. Ok, você pode ir num drive-thru, você pode se fazer a prova do coronavírus e pronto. e é isso que precisamos aqui também para não ficar nessa situação que eu estou em casa mas as amigas que eu bebia café os dias anteriores não precisa se preocupar os meus colegas na minha igreja igreja que é um lugar que sabe nós precisamos pensar muito bem como não vamos apavorar as pessoas sim exato e como vamos nos comportar no dia a dia de minimizar a exposição porque por exemplo os brasileiros são muito amorosos certo e se beijam se abraçam em esse tempo talvez é melhor quando eu vejo você eu vou colocar a minha mão no meu coração vou fazer um pouco uma um sinal da paz tentar assim mas não vou beijar você não vou abraçar você porque não sei quem passei a semana passada e quem me passou talvez um vírus não sei e não quero passar esse vírus para você então nas igrejas precisamos pensar nisso lugares de trabalho nas famílias são coisas que precisamos pensar agora porque agora não tem tanto vírus mas ele com certeza vai se espalhar mais e é bom pensar agora para ficar preparados nas semanas e nos meses que vem então tem mais uma pergunta que o estado tem teste suficiente você já falou sobre isso que não tem no momento não tem mas como porque que um país esses testes foram feitos quando o coronavírus começou a aparecer sim tá então e os Estados Unidos não se preparou então para para o que está acontecendo sim tá e a outra coisa que eu queria perguntar na nossa comunidade nós somos nós 85% talvez das nossas mulheres trabalham com limpeza algumas trabalham com babá outras trabalham na casa de alguém mas tem muita gente chegando que é helper então limpa 5, 6, 7 casas por dia entra e sai das casas né com essas pessoas talvez estejam mais vulneráveis ainda porque estão entrando e saindo de casas que elas não sabem aonde essas pessoas que moram nessas casas foram né se viajaram se voltaram e a outra coisa que eu queria perguntar para você também dentro disso é que eu não sei se as house cleaners fazem isso eu vou limpar a sua casa quando eu saio da sua casa eu vou limpar a casa do vizinho é nessa eu não sei se eu pego aquela luva que eu usei na sua casa e jogo fora e vou usar uma luva nova na casa do vizinho eu não sei se a maioria das das house cleaners fazem isso mas nessa situação é preciso fazer isso sim sabe eu penso que um house cleaner se pode proteger melhor do que muitas outras pessoas porque o house a house cleaner pode trazer as suas luvas e pode tocar só cada superfície com luva não tocar nariz ou boca na casa do outro comer e beber no carro e sim tem que trocar as luvas entre uma casa e outra certo que sim sim e não usar as mesmas os mesmos panos e tudo isso sabe o álcool 70% já mata o vírus você pode usar um spray de álcool para desinfectar o aspirador 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 você só falou como se fosse três R's aspirador com R's 70% álcool um spray mata o vírus você também pode colocar esse álcool nas luvas as luvas vão não vão durar muito bem com muito álcool vão quebrar mas vão quebrar mais rápido é uma coisa não é uma coisa cara é uma coisa barata então você pode com um spray de 70% de álcool você pode efetivamente desinfectar cada coisa e no no house cleaning você tem a oportunidade de fazer essa e claro você não vai colocar a mão no seu rosto depois de tocar a pia o banheiro a banheira as as pias da cozinha e tudo isso não claro que não Júlia eu tenho duas perguntas nós precisamos encerrar mas eu acho que isso vai ser uma conversa que vai ter que se repetir mas aqui tem a Cláudia Sousa dizendo que ela acha que esses sintomas vão se confundir mais ainda porque a primavera está chegando e muita gente tem alergia ao pólen faz sentido o que a Cláudia está falando entendo o que está dizendo mas os sintomas da alergia são muito diferentes muito diferentes porque não tem febre sim não tem essa dor de garganta e a pessoa que tem alergia já sabe como é porque tem a mesma coisa cada ano a febre é uma coisa que o coronavírus tem em cada paciente cada pessoa e alergia nunca uma perguntinha rápida quanto tempo leva para você saber o resultado do teste quando você faz o teste quanto tempo leva para saber o resultado Essa é uma pergunta muito boa eu creio que agora está diminuindo o tempo que leva porque anteriormente foi como uma semana porque foi na Atlanta e tudo isso agora já está mais eficiente mas como outra pessoa disse que estava mandando comentários para você o sistema de aqui está muito atrasada e espero muito que vai melhorar e vai se virar muito mais eficiente e então espero que em digamos um dia ao máximo pode ter o resultado Pessoas grávidas estão mais correm mais risco como no caso da zika por exemplo Como outra vez Pessoas grávidas mulheres grávidas correm mais risco ou é a mesma coisa de qualquer pessoa Sim Nesse caso do coronavírus parece que as pessoas grávidas não correm mais risco É uma pergunta muito importante muito boa e a resposta é que não tem mais risco Pessoas quem você diria você como médica quem você diria tem mais riscos por exemplo pessoas que tem asma e diabetes como você falou pessoas que estão em tratamento com quimioterapia por exemplo o que você acha importante ressaltar para quem está ouvindo a gente quais são as doenças que você como médica acha que essas pessoas devem ter mais cuidado ainda São as doenças que você já falou doenças também do fígado sim deficiência de fígado rim do pulmão e cada doença que diminui o sistema imunológico como a quimio o câncer e também as pessoas que estão tomando remédio para diminuir o sistema imunológico porque as pessoas sabem eu estou tomando um remédio para inflammatory bowel disease Crohn's disease ulcerative colitis rheumatoid arthritis multiple sclerosis então esclerose múltipla eu acho que você falou colite e você falou uma outra colite ulcerosa colite ulcerosa são doenças que o remédio diminui o sistema imunológico então a pessoa já sabe que qualquer infecção pode ser mais séria certo Júlia a gente precisa encerrar você como médica que já acompanhou tantos outros vírus que andam por aí você qual é a sua previsão quanto tempo isso vai a gente vai entrar no verão assim vai entrar no outono assim você tem ideia qual é o tempo de vida que vai levar para a gente conseguir superar esse vírus É uma boa pergunta e ninguém sabe a resposta mas creio que vai levar muitos meses muitos e talvez vai ser mais de um ano não sei mas ninguém sabe a verdade é que ninguém sabe mas seria muito bom acreditar que é só dois meses mas infelizmente creio que não vai demorar mais tempo e todos nós como comunidade vamos precisar achar os caminhos certos para viver com esse vírus e para proteger os demais a família todos os amigos os colegas e nós mesmos eu vou agradecer a sua presença o próximo será com você presente de corpo e alma como a gente diz como eu digo quando fizermos um próximo face live você vai estar presente de corpo e alma agora 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 sou de alma mas ajudou muito muito obrigada e eu acho que infelizmente essa não vai ser uma conversa final porque como você disse isso vai continuar e nos Estados Unidos está começando Massachusetts está começando a gente tem um longo caminho pela frente a gente tem que estar preparado para isso e a melhor forma é falar com quem sabe os médicos então Júlia muito obrigada pela sua participação no Facebook no Face Life do Grupo Mulher Brasileira e vamos combinar um outro daqui alguns dias obrigada você Heloisa por todo o seu trabalho e todo o seu amor para a comunidade imagina até logo até gente espero que tenha sido informativa se vocês pensarem em outras perguntas pode mandar que a gente pede a doutora Júlia para responder vamos espalhar esse vídeo porque foi realmente altamente informativo e a gente são assuntos que a gente não entende a gente precisa de uma pessoa médica para falar e a gente precisa fazer talvez um trabalho de reivindicação exatamente para que esses testes aumente para que se faça o teste porque se não tem teste suficiente é igual vacina da gripe se não tem vacina suficiente para as pessoas tomarem então o risco de todo mundo muito mais gente ficar doente é muito pior até a próxima o grupo volta para conversar com vocês mais na próxima em poucos dias com mais informação tchau 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 tchau